Olá meus amores, o vídeo de hoje é fazendo as compras no supermercado Eu já vou começar o vídeo pelo final das minhas compras, né? Porque depois eu vou mostrar pra vocês E fiz umas comprinhas extras que não era só de supermercado Então, assim que eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês Enquanto isso eu vou passando aqui pra ver as últimas ofertas de carne Congelado e tudo, mas acho que não vou fazer compras de carne hoje Mesmo assim, eu tô acabando minhas compras Esse aqui é um envio, eu compro sempre, né? Ele tá 1,90€, ele é 1kg Já vou levar Bom, meus amores, eu vou mostrar rapidinho a minha compra, né? Que eu fiz no supermercado Que eu quero mostrar pra vocês o valor total, né? Pra vocês verem com quanto eu gasto Assim, é uma compra que não é pro mês todo Toda semana eu tô no mercado, todo final de semana Uma vez por semana eu vou ao mercado E geralmente eu compro tipo essa quantidade aqui E eu vou dizer a vocês quanto é que eu gasto de mercado por semana, assim Não é as compras de mês, não Porque eu tô sempre no mercado, né? Mas é isso, então eu vou mostrar rapidinho E aqui não tem tudo, não Tem as coisas do freezer, da geladeira tá ali dentro E agora eu vou passar rapidinho pra mostrar pra vocês um pouquinho do que eu compro, né? Aqui tem bacon Pão integral Meu marido Pasta Tava meia oferta, R$ 0,56 cada pacote E eu agora tô usando esse cereal, né? Do próprio mercado Esse aqui tava na oferta Ele tava metade do preço O leite alonga a conservação pra fazer torta, doce Andoro Já espero no Natal, né? Pão pra Julia que ela gosta muito Bom, aqui temos a mussarela Eu comprei esse aqui que tava na oferta, R$ 1,80 A pasta brisset Que eu pretendo fazer uma receita Leite Ervilha Surgelada Congelada, né? Resolvi trazer só duas coxas de frango E duas bistecas Porque meu colchalador tá muito cheio E aqui eu comprei um sorvetinho Que a Julia gosta muito Comprei também Um queijo afetado Compro sempre Dessa marca Presunto Né? Meu marido comprou mussarela Que eu não tinha visto Aí eu tinha pego E outro pacote E presunto Cru E presunto cozido, né? Porque aqui são dois tipos de presunto Que compramos aqui em casa Bom Esse pão aqui eu comprei Porque eu tive muita vontade Às vezes dá uma saudade Do pãozinho francês E eu não encontro por aqui Bom, pra finalizar Tem essas bebidas aqui, né? Um vinho Compramos sempre vinho E a cerveja tava R$ 0,79 Na promoção A minha lista Dessas compras que eu mostrei pra vocês Olha o tamanho Então A gente gastou R$ 101,96 Geralmente a gente paga de menos Tinha bastante coisa em oferta E eu vou converter em real Pra mostrar pra vocês Como que foi que a gente pagou Bom, meus amores Hoje foi o dia Que eu e meu marido Estávamos passados Né? Em uma outra loja Sem interesse nenhum E tava esse robô de cozinha Na oferta, né? Eles baixaram muito o preço A gente pagou R$ 33,00 Gente Foi muito barato É uma marca que eu não conheço Mas eu tava precisando De um processador Então eu resolvi comprar Vou testar ele Se não for bom Não tem problema Porque foi realmente R$ 33,00 E tá bom Né? Eu não sou profissional de doce Serve mesmo pra emergência aqui E a gente comprou ele Pagou R$ 33,00 Eu comprei logo E tem mais umas comprinhas ali Que eu vou mostrar pra vocês Dessa loja O que foi que eu comprei Bom, meus amores Eu tô abrindo aqui a caixa agora, né? Ele é assim Vocês podem ver Ele tá aqui embalado Eu vou tirar ele da caixa E vou mostrar pra vocês Bom, os acessórios foram esse aqui, né? Que é um cortador É um pequeno ralo E a espátula Ele é bem bonito Gostei Bom, agora eu vim com a loja Do Risparmio Casa Que é essa loja aqui Essa loja aqui Tava tendo tanta oferta, meus amores Tanta oferta Por isso que eu comprei Meu robô de cozinha, né? Eu fui lá comprar produto de limpeza E ele estava na oferta Eu vou mostrar ele aqui pra vocês Eu comprei esse aqui O meu último liquidificador Era de vidro Aí quebrou Aí eu comprei um bem menor Só que eu queria um processador Né? Há muito tempo eu tava querendo Comprar processador E tá aqui a frigideira Olha, gente A frigideira eletrônica Quanto custa R$28,80 Muito barato, né? Olha o preço do liquidificador, meus amores R$14,90 E o tostador de pão A sanduicheira, né? Tá na oferta também Muito barato a sanduicheira R$12,90 Espromedor de laranja E aqui vocês podem dar uma Ver, né? Quando tem saldo aqui em Roma Olha, é da gama esse Olha quanto custa Gente, a gama A gama é muito boa A gama tem no Brasil Eu sei que vocês conhecem, né? Então, olha o precinho Vem baratinho E é isso, meus amores Estou aqui passando a oferta Com vocês Pra mostrar, né? Eu tive muito desconto Olha a árvore branca Esse ano eu não comprei a árvore Eu tinha Tem uma minha, né? Porque ela não é muito velha Tem pouco tempo E aqui A loucura do Natal Pra quem tá decorando casa A televisão, gente Olha, R$300,00 Com fio da gays Pra R$12,90 E é isso Eu vou mostrar um pouquinho Do que foi que eu comprei Esse paninho aqui Higienizante, né? Ele é pra limpar móveis R$7,99 nesse óleo Da Garnier Comprei isso aqui pra limpar lenho Paninho, né? Pra limpar Mais paninhos Saco de lixo Dentro da gente íntimo Tava R$1,90 Muito barato Esse aqui é muito bom Essa marca da Chile E com o euro Se você desse um euro Eles davam o Papai Noel Aquele que dança Fica dançando Então é isso, meus amores Eu só vim aqui Pra mostrar um pouquinho Das minhas compras Um pouquinho Da minha rotina Fiz aquela pequena Eu fiz uma compra Bem pequena Mas é uma compra De semana mesmo Ganhei o meu Meu robô de cozinha Que não tava me esperando Mas o preço Foi tão barato Tão barato Que eu disse Vamos pegar esse mesmo Então até que ele aguente Vai ficar com ele mesmo E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho da minha vida Um pouquinho da minha rotina E até o próximo vídeo Tchau